Música Olá morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha de ninho recheado. É um macarrão diferente que nós vamos aprender a fazer hoje. Vai ao forno e é muito gostoso, gente. O trem bom! Amei fazer essa receita e vim aqui compartilhá-la com vocês, tá? Então fique comigo até o final do vídeo. Mas antes da gente ir pra cozinha, dá aquela força pro canal, aquele like positivo que fortifica aqui o canal, tá bom? Ative aí o seu sininho pra você receber notificações de novos vídeos. Assim, toda vez que, toda segunda, quarta e sexta, quando eu postar o vídeo, você vai receber um sinozinho lá pra correr e assistir as novidades aqui do canal. Bom, né, gente? E aqui, o que tá aparecendo aqui embaixo? A nossa nova caixa postal. É, o canal tá progredindo, tá crescendo. Você que vivia me mandando e-mail, pedindo endereço pra mandar pedidos de oração, cartinhas, mimozinhos. Agora tudo simplificou, tá, gente? O correio não chegava até aqui em casa, porque a gente mora numa área muito isolada da cidade. Correio não chega aqui. E futuramente que a gente vai pra roça, vai ficar mais difícil. Aí não vai ter correio mesmo, só caixa postal. Então, pra receber conta de água, de luz e os recadinhos de vocês, os mimozinhos de vocês, a gente já providenciou essa maravilha, tá? Então, ó, anote, tá aparecendo aqui de novo. Leandro, põe a legenda. É o Leandro que edita os vídeos, viu, gente? Então é isso, gente. Bora lá pra cozinha. Vamos começar nosso macarone de hoje. Bora lá. Bom, pessoal, pra gente começar a fazer o nosso ninho recheado, vamos aquecer a panela e colocar um pouquinho de óleo. E vamos refogar a carne moída pro molho. Aqui eu tô usando meio quilo de carne moída, tá? Vamos dar uma selada nessa carne e aí nós vamos temperá-la. Vamos colocar agora uma cebola pequena, picadinha. O alho é a gosto, tá, pessoal? Pode colocar a quantidade que quiser. Vamos lá. Agora sim eu vou entrar com a azeitona. Salsinha e manjericão fresco. E aqui eu tenho dissolvido um extrato de tomate com 100 ml de água, tá? O molho, ele tem que estar com caldo, que é pra cozinhar o nosso macarrão. Se ele ficar seco, a gente coloca mais um pouquinho de água depois, tá? E tá pronto o nosso molho. E agora nós vamos começar a montar o nosso macarrão. Vou desligar aqui minha panela. E vamos começar a montar, então. Bom, vamos espalhar um pouco desse molho na travessa, que é pro macarrão não grudar, tá? E vamos começar a montar o ninho. E vamos começar a montar o nosso macarrão. 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 agora e colocar o papel alumínio levar ao forno a uns 30 40 minutos, vai depender do forno de cada um até o macarrão estiver cozido. Assim que estiver pronto eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.